Millenium é uma história de amor. Não há a famosa trama paralela, distração para os que degustam o amor em um livro, como a guarnição do prato principal. Este livro que você tem em mãos trata de amor. É a história de pessoas que se apaixonam com força, que entregam pedaços de si e de seus tempos de vida na Terra à potência desse sentimento que todos os seres humanos ou buscam ou temem. É um livro sobre amor e renúncia, sobre amor e saudade, sobre amor e memória, sobre amor e vida, morte, luto, paixão, mentira, traição, dor, tempo, anseio, espera, desesperança, redenção, milagre, reencontro. É uma história sobre pessoas humanas e reais, mas é uma obra de ficção. Olá, eu sou Lorena, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. E eu vim falar aqui sobre o livro Millenium, da Bruna Guerreiro. Não vim falar sobre o livro completo, porque ele ainda vai ser lançado em setembro na Amazon. Mas eu vim contar um pouco sobre as minhas primeiras impressões, para que você possa conhecer e já ficar de olho. Porque a Bruna está fazendo umas divulgações, contando umas curiosidades sobre o livro, lá no Instagram dela, Bruna Guerreiro Autora. Então, se você tiver Instagram, segue a Bruna por lá. Ela tem também um blog, e eu vou deixar o link na descrição, caso você queira acompanhar ela também pelo blog. Tem também um canal aqui no YouTube. Ela não publica com frequência, mas tem algumas playlists. Todos os livros da Bruna têm trilha sonora, né? Então, você pode encontrar essas trilhas sonoras no canal dela. E eu betei o Millenium há algum tempo, logo quando a Bruna estava, um pouco depois dela escrever, né? E para quem não é também do meio literário, betar, um leitor beta, é aquele leitor que vai fazer a leitura prévia do livro, antes dele ser lançado. Para poder ver o que é que pode melhorar, o que é que funciona, o que não funciona, dar algumas sugestões. E eu reli o início da história para poder trazer para vocês essas primeiras impressões. Millenium é uma trama que me trouxe bastante nostalgia, porque tem coisas da década de 90 muito fortes no início dele. O início da história começa... O início da história começa... O início da história se passa em 1999. A Fabiana tem 19 anos e o Cássio, 32. Ele está completando 10 anos de formado e a Fabiana está, tipo, começando a faculdade. Eles se conhecem numa sala de bate-papo. E aí que eu falei, né? Tem essa questão nostálgica. Se conhecem numa sala de bate-papo e aí eles começam a conversar como amigos, mas acabam que vão se aproximando mais e ficando mais íntimos. Chegam ao nível de trocar diversos e-mails por dia, trocar diversas cartas. E eu trouxe as minhas cartas aqui, algumas delas, para mostrar que eu falei sobre nostalgia. Tem uma foto aqui no meio das cartas. Falei sobre nostalgia e trouxe porque eu troquei muita carta na adolescência, na infância e na adolescência. E aí era algo muito frequente para mim. E a Fabiana e o Cássio trocam cartas, trocam fotos, né? Por e-mail, pelas cartas, presentes pelo correio. Até chegar a ligação telefônica, que na época era muito cara. Não é hoje em dia que a gente liga pelo aplicativo e está falando com a pessoa do outro lado do mundo. Esse início da história é muito nostálgico para mim porque eu vivi essas coisas. Uma coisa que eu acho bacana no livro da Bruna é que tem uma passagem que a Fabiana fala, né? Ela está refletindo. Será que um dia isso vai ser normal para todo mundo? No caso, amizades virtuais. Conhecer pessoas via internet e conversar com elas sem nunca vê-las em carne e osso. Engraçado que a Bruna começou como autora parceira e se tornou amiga. A gente nunca tinha se encontrado e a gente conversava muito. Eu tenho muitas amigas só nessa coisa, né? Do virtual. Conheci a Bruna no ano passado, em... Em 1900. Conheci a Bruna no ano passado, em 2019. E... Bruna, beijo. Saudades. E é isso. Hoje em dia, eu achei engraçado porque a Fabiana fala, né? Sobre isso em 1999. Que as pessoas conversavam muito. Ela conversava muito com amigos pela internet. Marcava de encontrar com alguns pessoalmente. E achavam que era loucura dela. É... gostar tanto de pessoas que ela nunca tinha visto. E hoje em dia isso é super normal. E a Bruna meio que dá um... Uma... Uma cutucada em relação a isso. Durante essa introdução, né? Da história. Como eu falei também, uma coisa que eu gostei muito do livro... Desse livro, né? Da Bruna, como em todos os outros. Tem trilha sonora também. Tem uma playlist em cada parte. Início de capítulo. No final do livro. Mas não vamos chegar nessa parte aqui nesse vida. Porque é um vida de primeiras impressões. Tem uma playlist com as músicas que a Bruna tá ouvindo. Tava ouvindo enquanto escrevia. Ou que combinam ali com... Com aquela... Com aquela parte da história. E eu tô falando, falando sobre essa relação bonita entre Fabiana e Cássio. Mas o mais importante, eu ainda não disse. Cássio é um cara casado. Pois é. E aí eles nunca... Rafael fez um cara tipo... Tcharam! Pois é. Cássio é casado. E aí... Eles nunca se encontraram pessoalmente. Mas eles têm essa... Essa vivência, né? Essa intimidade. É uma traição. E aí num dia em que ele está comemorando os 10 anos de formado. Bate ali o peso na consciência dele. Depois de meses conversando com Fabiana. De que ele está fazendo coisa errada. Ele não quer mais mentir pra esposa dele. E aí ele liga pra Fabi. E termina tudo por telefone. E assim... Acaba essa história. Só que, óbvio... Livro de Bruna. Os livros de Bruna, alguns, né? Fazem a gente... A gente... Sofrer. Não poderia acabar só nessa... Nessa... Nesse término de relacionamento. Porque além de fazer a gente sofrer os livros. Fazem a gente sorrir muito também. Então em 2019. 20 anos depois deste ocorrido. Num momento de... Muita dor pro Cássio. Num momento de perda dele. Ele e a Fabi se reencontram. E se encontram pessoalmente pela primeira vez. Eles, óbvio, estão muito mudados. Tanto de aparência. Quanto de... De vivência mesmo, né? De amadurecimento e tal. De início o Cássio não reconhece a Fabi. Mas a Fabi... Ainda com aquela coisa assim... Guardada no peito. Reconhece o Cássio de forma... É muito engraçada essa parte. Não vou contar. Mas... É muito inusitado. É muito inusitada a maneira como o Cássio descobre que a Fabi é a Fabi. E aí eu vou parar de contar. Porque esse é um vídeo de primeiras impressões. E... Não é pra contar sobre a história toda. Eu quero dizer que... Milênio é um dos livros da Bruna que eu mais gosto. Então tudo acontece na trama de forma muito natural. Muito verossímia. Então... Eu gosto das histórias da Bruna que não parecem nada forçado. E Milênio é assim. Milênio vai ser lançado em setembro na plataforma Amazon. Então fica ligada, ligado. Acompanhe o perfil da Bruna. Porque eu garanto que esse é um livro muito, muito, muito bonito. Apesar de começar com essa tragédia. Ele é muito lindo mesmo. E se você não é inscrito ou inscrito ainda no canal. Eu peço pra que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Pra que mais pessoas conheçam a Bruna Guerreiro. Pra que mais pessoas conheçam Passos Entre Linhas. Temos alguns vídeos com a Bruna aqui no canal. Eu vou deixar eles linkados na descrição. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre ela. E acho que é só. Até a próxima. Tchau, tchau.